Tudo bem? Espero que sim. Hoje aqui no canal eu vou trazer uma trollagem, vou trollar o meu marido. Eu vou dizer pra ele que eu peguei uma mensagem no WhatsApp dele, vou aproveitar que ele esqueceu o celular em casa. E ó, quem tá me ajudando nessa trollagem, ó, é o Gordinho Gostoso. Gente, eu vou mandar essa, ele vai escutar essa mensagem, ó. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Aí ele vai ouvir essa, eu vou ouvir essa mensagem do celular dele, que ele esqueceu aqui, eu vou trollar ele, entendeu? Vou esconder vocês, eu vou aproveitar que ele saiu. Aguardem. Dá logo o like no começo do vídeo pra não esquecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os videozinhos e me siga no Instagram. E não repara essa cara feia, essa sobrancelha é terrível, porque é a realidade da pessoa. E quem tá... Ela tá no pé, se dá no seu tempo, se dá no seu também. Quem? O coração vai o nome dela, tá aqui, ó. Vai salver, bebê. Então, enfim, aproveite e tem que mostrar a cabeça, atende. Que tem bom, que tem coisa. Salver, tá aqui o salvozinho, vou perguntar mesmo. Tem um motivo. Quem é ele? O que eu quero saber é quem é ele? Se passei com o mando o Eze, se passei com o mando não. Oitamos a ver, fome. Não, porque eu vi outras coisas apagadas suas também. Não tem nada apagado em ninguém, não tem nada apagado em ninguém, então nem medo. Tá igual a você, tá aí igual a você ter de graça, né? Nem naquele tempo que tá falando de mulher, que tu juros e não teu tio. Não, eu tô de montar um altar pra você. Você não tem que me contratar na nossa, você nunca vai pegar com mulher que eu não tenho, eu não tenho que ter uma esquema. Não tem, então nem medo. Ninguém chega uma mulher aqui dizendo que me deu rapa, eu não faço mentirosa. Então nem medo. É mais que vai chegar um homem, a mulher chegar e dizer pra mim, que tive que outra mulher, que eu tô de um de que eu, a mulher chegar e dizer pra mim. Ah, eu vou montar um altar pro Vichy, coisa linda. Ah, eu vou descobrir, velho, eu vou descobrir. Vamos lá, menino, meu, não me fez linda. Vou descobrir. Eu tô nem medo. Vai ter nem medo, nem medo, nem medo. Tem nem ferido. Vai dar um doido de quem? Tem nem ferido. Vai dar um doido de quem? Eu falei isso aí, eu tô nem medo. Que por conta disso, olha o que aconteceu, o homem tá comendo o peixe queimado, queimando. Sabe por quê, pessoal? Porque ela tava no WhatsApp falando com o irmão dela e com o pessoal, que ela tem amizade. Por causa da trolada. Vinte e quatro horas no WhatsApp. Por causa da trolada. Um dia da manhã às vezes, ela pensa que tá dormindo, ela tá no WhatsApp. Ela não acreditou que foi trolada. Aí uma vez que a vez que vem com o peixe caro, pra mulher queimar. Por quê? Por que ser eu? Ela tá comendo o peixe queimado, foi trolado, não, ainda não, que ela fez. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e fui!